O Brasil está numa hora assim, parece que o Brasil está no lugar certo, na hora certa, porque nós temos a nossa matriz energética, 85% já é de fonte renovável. A gente pode dar muita aula para o mundo inteiro nesse quesito, né? Sem dúvida. O Brasil avançou muito na sua política nacional de biocombustíveis. Hoje nós somos um grande produtor de etanol, nós somos um grande produtor de biodiesel. As políticas do governo vêm permitindo o aumento da mistura do etanol na gasolina, o aumento da mistura do biodiesel no diesel fóssil. Por outro lado, nós ampliamos muito a nossa matriz renovável com as energias eólicas e com a energia solar. E temos um potencial enorme na produção de biocombustíveis, especialmente do combustível sustentável de aviação, aproveitando terras degradadas, ou seja, a gente resolve o problema ambiental, gerando receita para o país.